Central das Eleições 2024, parceria das emissoras Rádio FM 105, Rádio Jaraguá e Jovem Pan com a WeArt e os nossos patrocinadores. Esse espaço estaria disponível para o candidato a prefeito de Jaraguá do Sul, Edson Junx, candidato nascido em 10 de outubro de 1977, grau de instrução e ensino médio completo, natural de Jaraguá do Sul, representando a coligação Renova Jaraguá, composta pelos partidos PL, Republicanos e PRD. A coligação afirmou que não participaria desta entrevista por ser gravada e, portanto, estamos fazendo aqui o registro, então, desse fato. Central das Eleições, com a parceria das Rádios 105 FM, Rádio Jaraguá e Jovem Pan Jaraguá do Sul, com os patrocinadores Topsan, René Multimarcas e Dipil.